E nós voltamos com a Iris Priscila para falar sobre decoração. Priscila, como foi que você entrou nesse ramo de decoração, já que você também é cerimonialista? Então, quando eu já estava trabalhando com cerimonial, e aí surgiu uma oportunidade, que na verdade foi numa comemoração de meu irmão, e ele queria muito que eu ajudasse ele a fazer uma festa surpresa para a esposa. E aí acabou que eu acabei me envolvendo na decoração nesse dia, e depois disso eu disse, caramba, eu não sabia que eu amava fazer isso. E aí comecei a estudar e fazer cursos como tudo na minha vida, primeiro eu preciso de conhecimento. E eu descobri que realmente é uma paixão tão grande quanto a de cerimonial. Então, isso foi no início de 2018, eu já estava trabalhando como cerimonial desde 2017. E daí para cá, deu tudo certo e cada vez mais ficando mais apaixonada, né? E buscando mais conhecimento, mais tendências aí por fora, para trazer coisas novas, ideias diferentes para os casais que cada vez mais têm buscado coisas diferentes para o seu casamento. Você disse que o cerimonial também começou o casamento do seu irmão. Então. Então, seu irmão aí é o seu guia profissional. Meu irmão, ele é meu xodó, né? A gente sempre foi muito, muito ligado. E realmente, ele esteve presente nos dois momentos, nos pontapés, assim, né? Para começar nessa área. E sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de começar com alguém que eu amo tanto. Que bom! E por que trabalhar com decoração? É por... Eu acho que é basicamente por isso. Porque eu descobri que quando a gente trabalha por aquilo que é apaixonado, o resultado é sempre bom. O resultado é sempre perfeito. Você está sempre motivada a fazer. Ainda que você tenha que vir à noite, que lhe dê trabalho, lhe dê dor de cabeça, porque você lida com gente, com equipe, com flores. E... Mas tudo isso no final, quando você vê o tudo pronto, que foi a sua mão que esteve ali organizando aquilo. É muito gratificante. Nós falamos um pouco sobre o que é tendência, o que está sendo tendência para 2019 com o cerimonial. E com a decoração? O que é que tem mais pedido aí dos clientes? Então, na verdade, eu tenho sentido, e aí eu digo isso porque, pelas noivas que a gente está atendendo no momento, que cada noiva tem buscado uma forma diferente de se expressar na decoração do seu casamento. Antigamente a gente tinha poucas diversidades na decoração. Hoje a gente tem muita coisa que a gente pode explorar. Mas tem crescido muito a questão de casamentos ao ar livre. Então, isso traz também um colorido a mais para a decoração, que antes não tinha tanto. As cores de vermelho, amarelo, com roxo. E toda essa mistura dá um resultado fantástico. Claro que sempre vai ter noivas clássicas, com branco, com verde, com rosa. Mas o colorido tem sido muito forte. E é algo que tem se destacado bastante nos casamentos. E é um desafio, né? Porque cada vez que chega mais uma coisa, é mais um desafio para você realmente conseguir produzir daquele jeito que a pessoa sonhou. É, exatamente. E tem noivas que vêm com ideias que você nunca viu na vida, mas elas aparecem com essas inspirações. E aí você tem que buscar uma forma de realizar daquilo de uma forma perfeita para ela, né? Então, quando os clientes já chegam, dizendo o que quer, e aí você vai pesquisar, se atualizar para conseguir atender aquele pedido. E quando elas não sabem o que escolher, como é que você faz para ajudar? Pronto. Da mesma forma que a gente faz com o cerimonial, a gente também faz com a decoração. A gente faz uma reunião de brinfe com eles para entender o que é que eles são, o que é que eles gostam. E quando a gente faz essa reunião, tanto a gente descobre eles, quanto eles se descobrem. E aí, aos poucos, a gente começa a montar o projeto da decoração baseado no que eles gostam, que acaba dando um estalo na hora dessa reunião. Ai, verdade, gosto disso, então pode ter isso no meu casamento. Geralmente é assim que acontece. E como é o passo a passo do seu trabalho? Desde o momento que o cliente entra em contato com você, até o momento da festa mesmo, como é que funciona o seu trabalho? Olha, pronto. O cliente, ele entra em contato e a gente vai ter uma reunião para entender o que ele precisa e fazer um orçamento. Se ele aprovou esse orçamento e decidiu o que quer fazer comigo, a gente tem uma nova reunião, essa reunião de brinfe, que vai fazer o passo a passo do quem são eles, o que eles gostam. E baseado nisso, a gente vai criar um projeto de decoração. E aí tem várias formas de ser feitas. A gente pode fazer um projeto com um pacote completo, incluindo a parte floral, mobiliário e tudo por conta da decoração. Ou se eles quiserem fazer separado, pode ser feito também. A gente faz a parte do floral e cenografia e o mobiliário a gente loca separado em algumas empresas que têm especialistas já aqui no mercado sergipano. E ele paga separadamente esse valor. Qualquer uma dessas opções, a gente vai mantendo o contato. Eles vão me mandando inspirações e geralmente as noivas mudam de ideia. É um ano que se passa até o dia do casamento chegar. Então, algumas coisas vão mudando e a gente vai ajustando. Às vezes a gente recebe algumas coisas que estão totalmente fora do que foi proposto no início. E aí com calma, com jeitinho, a gente vai dizendo, ó, não vai ficar tão bacana aqui, vamos transferir para assim. E vai ajustando para que realmente tudo tenha harmonia, né? Que seja perfeito e harmônico. Que todo mundo que esteja ali se sinta em um ambiente agradável, que esteja bonito, né? Que possam ser bem recebidos. Como é que você avalia o mercado de festas aqui em Sergipe? Tem crescido muito. Tem profissionais fantásticos. Muitas vezes, algumas pessoas têm ido buscar fora profissionais, mas não sabem o que tem deixado de ganhar com os profissionais aqui do Estado. Muita gente boa e profissionais sérios e comprometidos e competentes. É assim que eu enxergo o nosso mercado, graças a Deus. E quais os desafios para quem é decorador trabalhar aqui em Sergipe? Ai, a gente tem vários desafios, mas eu vou lhe falar do desafio do trabalho, porque a gente for falar do desafio do mercado também tem, né? Mas é basicamente o tempo, é lidar com a chegada de flores, porque nem sempre o pedido que a gente faz é o pedido que chega. Isso não é culpa do nosso fornecedor de flores, isso é porque realmente a produção é lá em Olambra, às vezes em Pernambuco, enfim. A gente não tem produção de flores aqui no Estado, até por causa do clima. Então, um dos desafios é esse, é tempo e material que muitas vezes não tem exatamente aquilo que a gente precisa. Mas aí a gente, com um jeitinho brasileiro, consegue ajustar. A logística desse processo ficou pouco. Então, você também, recentemente, adquiriu um novo ramo, que foi o de salão de festas. Isso, e esse não foi através do meu irmão, né? Conte pra gente um pouco dessa história. Então, esse na verdade foi através de uma amiga. Eu estava organizando um casamento surpresa para os dois, para a noiva e o noivo. As amigas se reuniram e decidiram fazer um casamento surpresa para ela. Eu já estava com um desejo no meu coração muito grande de fazer um espaço aqui em Aracaju para casamentos intimistas, que esse é um dos meus xodós, assim, o principal, que eu até falei no início, né? O casamento para poucas pessoas, com a família, com os amigos. Então, e procurando espaços para fazer esse casamento surpresa que era um casamento intimista, a gente encontrou esse espaço que eu já conhecia, funcionava antigamente lá um restaurante. E daí foi paixão à primeira vista e caiu a ficha de que aqui é o local perfeito para eu começar a colocar em prática esse desejo do casamento intimista, porque estava faltando aqui. A gente tem um local especialista em mini-wedes, em casamentos intimistas. Então, foi para isso que surgiu o aconchego. Desde quando você tem o aconchego? Poucos meses. A gente está em desde setembro de 2018. Só sucesso. Sucesso, graças a Deus. Como conciliar tanto trabalho? Decoradora, cerimonialista e agora com esse salão aí de festa? Então, equipe. Não tem outro jeito. A gente precisa de equipe para que tudo saia perfeito. Mas aí vem também muitas horas, horas e horas dedicadas para que tudo aconteça. Mas tem que ter pessoas que a gente confia, que estão do nosso lado. No meu caso, eu tenho muito apoio da minha família, do meu noivo. Então, é sempre bom poder contar com quem está todos os dias com você. E, além disso, é equipe e estar lá sempre com eles e coordenar eles para que eles façam e você só dirija, porque aí sim é possível. Senão, a gente não dá conta. É verdade. Mariazinha e Joãozinho contratou os serviços de Iris Priscila. Decorador, cerimonialista e vai ser um casamento intimista lá no Aconchego Festas. Ganha um pacote, ganha um desconto bom aí nesse pacote? Com certeza. Inclusive, a gente já lançou alguns pacotes lá no Espaço, em parceria com outros fornecedores, né? Foi super bacana, muito sucesso. E sim, quem decide fechar cerimonial, decoração e o Espaço, a gente dá, assim, um desconto muito bacana. Então, podem vir no Espaço Aconchego, que tem pacote para todo tipo de pessoa. Fica aí a dica. O que é que te deixa mais feliz realizando esses trabalhos? É realmente o retorno. É aquilo que os noivos viveram e que passam para você, que foi pela sua ajuda, pelo seu comprometimento, que saiu perfeito. É esse retorno. Obrigada pela sua participação aqui no estúdio, pelas dicas que você deu aí para a gente. Por nada, estou à disposição. E o Momento Sergipe Eventos deste sábado fica por aqui. Próximo sábado, temos um encontro marcado às 4 horas da tarde. Aproveita o final do programa e corre lá no site Sergipe Eventos e conheça os melhores profissionais e serviços do Estado, disponíveis 24 horas por dia e de graça, para realizar a sua festa do jeito que você sonhou. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri